E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar as coisinhas que o chefão ficou de pegar na casa da brasileira que tava doando tudo. É, ficou algumas coisas lá pra pegar uma cômoda, uma base, né, de cama de casal e mais um ferro que tinha ficado pra trás pra colocar na cama do chefinho. Mas, galerinha, já falei com o chefão por celular e parece que a cômoda já foi doada. Gente, eu separei a cômoda. Falei que ia buscar depois com as demais coisas, com a moça. Mas ele chegou lá e simplesmente ela falou que já foi doada e vai ir uma outra pessoa lá pegar. Mas eu tinha combinado diferente. Mas enfim, enfim, não deu, não deu. As outras coisas também, vocês falaram nos comentários, né? Chefona, você deveria ter ficado lá, né? Chefona, você deveria ter pegado alguma coisa pra você pegar depois. Só que, gente, já tava separado das minhas coisas. Só que quando a gente chegou, o caminhão tava lá e eles foram colocando no caminhão. Simplesmente eu perdi. Ah, droga! E agora eu vou esperar o chefão chegar pra ver se é verdade mesmo ou se ele tá zoando comigo que a cômoda não veio. Ah, ele acabou de chegar. Amor, é verdade ou você tá me zoando? O quê? Que a cômoda não veio. Não veio. Não veio, amor. Ela pegou e falou assim, não, essa aqui já tá reservada. Eu falei, ah, que ela tinha falado que era pra mim pegar também. Eu falei que ela não tem, amor. Então, ela falou, ah, mas a mulher vai vir buscar aí. Olha só, gente. Mas tá bom. Tá bom. De onde você saiu? Se é fênico, sai daqui. Eu vim colocar a caixa de lixo aqui, ó, no lixo. E falei, o chefão deve estar me zoando. Só pra eu ficar triste que a cômoda não veio. Mas eu mandei uma mensagem pra ela. Falei assim, não, é, a gente compra depois. É, não vai vir, cê doou, a gente tinha separado. Mas enfim, o chefão já tá aqui, eu já perdi. Agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, pensa no calor. Pensa no calor que tá aqui. Olha cá o Maria. Bom, a base tá aqui. Olha lá, coube certinho no carro. Quando tira as cadeirinhas, as coisas criança, vira um Havan, literalmente. Amor, essa base aí não é a de casal. É de cama. Era maior, eu medi. Era maior? Eu medi. As outras eram 70 e polegadas. Essa era 77. É. Mas tá bom. Se ficar pequeno lá, vai usar assim. Vai ficar, mas se a três, eu medi as três, essa era maior. Não dá pra medir direito, tá tudo dentro dos escombros, mas aparentemente seria maior. Essa era maior. E um ferro. O ferro tá aí? Tá aqui. Que ele deixou lá da outra vez, lá, da cama do chefinho, que a gente... É bom colocar, não... Tipo assim, não tá... A cama do chefinho não tá frouxa, né amor? Dá pra usar do jeito que tá. Mas é bom deixar, né? Os três ferros lá. E agora eu levar lá pra cima e ir até que enfim arrumar a cama de casal, porque ela tá pela metade lá. Não adianta se você não dorme lá comigo. Ah, eu faço a Cristal dormir, aí eu pego no sono e acabo dormindo lá no tapete, no chão lá. E eu todo dia, né amor? Amor, mas como que eu vou dormir com a cama assim, faltando uma base? Eu vou dormir no buraco? Sim, mas o colchão tava até semana passada ali, ficou um mês ali o colchão. Que colchão? Eu fui, quando eu acordo de madrugada eu vou. Ah, mas você vai uma vez na semana e vai. Ah. Oi, princesa. Ó, querendo ajudar o pai. Você vai... Morto só. Não, vai ficar tranquilo. Não, vai ficar tranquilo. Você tá ajudando o papai? Não, não. Não, não. Ô, pituca, quer ir pra rua já. Tá falando mais do que o Jorge ou a Paulo. Né? Olha lá. Onde você vai, princesa? Ei, vocês não vão pra rua agora não, que tá muito quente, tá? Tá muito quente. Vem pra cá, Giorda. Tá muito quente aí, filho. Olha lá, vai. Vai, filho. Força. Eu vou olhar as crianças. Vamos pra dentro, vem. Vem, filha. Depois mamãe vai colocar tua cadeirinha lá no carro, tá? Uma bagunça, gente. Tô fazendo um arrozinho, ó. Um ranguinho. O quê? As crianças vão sair tudo pra fora nesse calor, gente. O quê, amor? Nem te conto. Amor, não posso deixar eles aqui. Vem, filho. Fica aqui com seus irmãos, aqui na porta. Ele vai ficar o levar a cama. É? Vai lá, vai lá. A Cristal tá aí na frente. Aqui dentro de casa tá melhor. Eita. Certinho. Nossa, no carro parecia tão pequeno. Eu tinha deixado aqui, ó, separado. Já lavei os negócios, ó. Como que você tava deitando aqui em cima? Aham, eu equilibrava. Tinha só a base. Eu botava metade do colchão bambu pra cá, metade pra cá e ficava no meio. Já era. A coluna é daquele jeito. Esse negócio aqui é a capa pra você não fazer xixi e não sujar o colchão. Ué, desde quando? Acabei de lavar meu cabelo. Tô uma bruxa, né? Você tá toda linda, né? Não, pô. Olha aqui. Precisa ficar linda. Eu ia falar. Ah, as crianças tá lá embaixo, né? Tá de boa, mas é aqui. Oi, meu bituquinha. Ai, você não deu nem um cheiro no pai hoje. Mamãe, quem botar o colchão aqui? Não vai dar nem um cheiro. Foi você? Você é colocudo, cara. Amor, sua irmã... Não, eu tirei, eu botei... Colocou pra dentro. Você fechou a porta? Amor, o que eu vou querer? Como eu queria... Pega! Aquela cômoda aqui, pra ficar alta e colocar uma TV em cima e as crianças vão derrubar, que era essa cômoda. Minha filha. Agora eu vou ter que manter esse aqui, por enquanto. É só chumbar esse aqui na parede, pô. Nós já vai ter que pregar, tá vendo lá? O que nós faz? Vai pregar, pô. É. Ela tem ali a base, é só meter um parapuço aqui, ó. Então dá pra pôr até curtindo o que eu tava querendo. Olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? Ó, aquele pino lá. Não, não, mas não dá, não. Porque tem que ter aquele negocinho que fica pra gente, pra ficar vermelho pra gente ver onde tá a tábua, ó. Não, o que lá é pra colocar a base pesada. A base leve, você pode meter o parafusador em qualquer lugar. Segura, será essa a parte? Com certeza. Esse negócio. Com certeza, segura. Então, amor, dá pra ficar mais pra cá, então. E deixar lá o co? Deixar pra mim andar ali, passar aspirador ali, não. Deixa a mamãe. Eu não deixarei. Ô, Jordan, você é tão lindo. O Jordan, ele é encurtado, ó. Até eu consigo levantar a campo foco, ó. Consegue. Eita, o moleque é forte. Eu não levantei. Rapaziada, isso é realmente pesado, cara. Isso aí deve tá pesando beira aqui nesse canto que ele tá levantando uns 40 pra 50 quilos, cara. Ele é perdoado, ele é forte. O chefinho é sinistro na força, né, velho? Agora é. Vou pôr os lençóis. Esse aqui é dos grandes. Ah, mas quatro travesseiros. É que eu fico no meio das pernas. Ah, não sei. Eu acho que é enfeite. É, na ausência de você, eu abraço com o travesseiro. Aí, ó, viu, amor? Já que você nunca vem, vai dormir comigo aqui hoje? Vou. Mas tem que ter uma TV. Vai lá comprar hoje. Aí compra 30 TV e coloca aqui. Hoje, dou um jeito. Se é a questão, é você dormir, eu dou um jeito. Você tem cinco crianças pra quebrar. Vai comprar cinco TV, uma pra cada. Aqui é assim, filho. Aí, cabe todo mundo. Ela deitando no cantinho. Quem vê, pensa que ela fica no cantinho. Ela fica aqui, ó. Ó. Aqui. Aí ela pega a minha parte ali. Mentira. E aí eu fico só na quina. Mó, para que você coloque o braço e a perna em cima de mim. E eu fico entalada lá no cantinho, morrendo de falta de ar. Por isso que eu fiquei até traumatizada. Tá. Não vou mais deitar com ele. Ele vai me matar. Olha o que eles gostam aqui, ó. Não pode comer isso aí, filha. Vem, sua vez. Ela jogou. Ah. Ah, meu. Ah, o Jardim. Sua poliway revê e a poliway revê. Viu? Olha a cara dele. Ela fala, dá, dá, dá. Olha lá, chupirinho. Olha lá, já baixou, Ju. Agora eu tô fazendo... Olha, que bonito. Ai, nossa, que coisa mais linda do mundo. Olha, olha o cheiro. Agora eu coloquei esse sofazinho aqui, ó. Pra ele ficar sentadinho. Eu assisti um desenho deles, porque a TV quebrou. Uma foi o chefinho, uma foi a Cristal e o Henry. A outra foi o chefinho também. Tinha duas chefinho e uma Cristal. Não, o Henry não foi. O Henry, coitado, tava sentado olhando. Mas tava junto. Não. Ela que puxou. Foi ela que entrou dentro da gaveta e o negócio pendeu e caiu em cima da cabeça e doei. A maior TV das duas que eu peguei. Ah, mas e o perigo, chupirinho? Era muito leve. Não, e outra coisa. Aquela TV lá, tem aquela película, Nuno Estilhaça. É, não acontece. É, uma parada assim que tiver criança embaixo, ela bater, não faz nada. Não faz nada. A criança só vai bater a mão. Você vê que eles nem choraram, nem se assustaram. Caiu na cabeça dela, nem ligou. Não. Não, não. Continuou brincando ainda. Caiu na cabeça dela e trincou a TV mais. Encontrou a TV, né? Eu botei um bloqueio, né? Ela tá chorando porque não consegue abrir a gaveta. Ela não dá. A chave é ali, ó. Eu deixei brincar muito. A chave é essa, senhor. Aham. Só de eu encostar, eu não vou deixar ela ver, que não ela percebe. Aí eu encosto e aí a coisa abre. Mas se eu trancar, ela já não abre. E ela fica brava, porque ela vivia abrindo isso aqui, tirando todas as coisas do pai dela. Daí agora, ele comprou uma chavinha, ó. Tudo perdido. E colocou as coisas dele lá com o imã, ó. Aí ele colocou aqui, marcou onde tem que passar o imã e é por dentro, né? É um sistema. É. Tem os HD. O senhor aqui tá falando agora, tem os HD do meu computador. Tem os arquivos, meu, importante ali. Eu não posso ficar jogando. É, e ela fazia isso todo dia, né? Todo dia. E essa tá aberta, ou seja, já podia pegar. Aí eu peguei e botei aqui, por isso que tá vazio. Ah, perfeito. Muito obrigado. Ó, enquanto o chefão coloca ali o ferro, ó. O ferro é um desses aqui, ó. Que tava faltando do meio. Aí ele vai colocar esse aqui agora. Enquanto ele coloca, eu vou lá embaixo finalizar o rango, né? Que eu comecei e não terminei. Vou fazer uma coisa rápida. O arroz já tá pronto. Gente, tô pensando em, sinceramente, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal ou se eu comentei nas minhas redes sociais. Vou comprar uma panela de arroz elétrico e uma de feijão elétrico. Por quê? Não venço mais queimar comida nesse fogão. Gente, não dá. Não dá. Eu não posso, tipo, coloquei. Eu não posso ir no banheiro que eu chegar. A água já tá seca e já tá torrando, sério. Vou comprar uma panela elétrica de arroz e feijão. E, gente, o tempo mudou. De repente, olha o mormaço que tá aqui. Um calor. E o tempo formou pra chuva. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha isso. Olha só. Olha lá. Olha lá. Com sol, tá? Só que aqui a gente já acostumou. Eu já acostumei, né? Aqui, de repente, cai relâmpago, trovão, chuvão mesmo. Aí, de repente, aqui desse lado tá sol e o mormaço tá torando, gente. Mas pra tá o tempo desse jeito, é porque vai chover, vai vir chuva já, já. E daqui a pouco o tempo muda e fica tudo de boa de novo. Não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês. Essa grama tá linda, maravilhosa. E elas estavam sendo regadas todos os dias, duas vezes ao dia. Então, gente, que grama, que jardim que não gosta de uma água, né? Você aguada todo minuto. E a nossa conta de água estava vindo caríssima. A gente recebeu tão aviso pelo quanto de água que a gente tava gastando. Mas não é. É porque essas graminhas aqui, ó. Os regadores automáticos estavam programados pra sair duas vezes no dia. Sendo que não tem necessidade. Que é, tipo, uma a duas vezes na semana, uma vez por dia. Então, tipo assim, a alegria dessas graminhas chegou ao fim, né? Porque elas estavam sendo muito mimadinhas. E nosso bolso estava afundando, sério. Mas elas ficaram muito bonitas, as florzinhas, ó. Chegaram a crescer e esticar, ó. Isso aqui a gente vai ter que podar, porque não pode deixar esse tamanhão também, né? Saí um pouquinho com as crianças aqui fora. Eles dão uma respirada, né? Nesse ar puro. Brincar um pouco. Já choveu. Já parou de chover. Já saiu o sol. O sol já se escondeu. Agora, lembrando que já é oito e meia da noite, ó. Tá claro aqui ainda. Oi, amor. O que você quer? Ela quer ir no carrinho. Vem, Henry. Dá carona pra irmã. Você quer ir no carrinho? Só. Vai. É porque o trabalho fica de louco. Chefinho é cheio de toque. Se não tiver certo o pé, ele fica meia hora ali arrumando o pé. Carro. Deixa o irmão andar um pouquinho. Vai andar com patinete ali, ó. Dormando. Vai andar com patinete. Tá acabando a bateria, né? Ah, cara. Opa! Vem, Cristal. Vem. Feche. Feche. Feche, apoie. Feche, apoie. Aê. Bye, bye. Vem pra cá. Bye, bye. Vem, Apolo, pra cá. Todos os dias da tardezinha, eu tiro eles um pouquinho pra brincar aqui na rua. Às vezes de manhã, às vezes um pouquinho. Ele vem umas três vezes no dia. Mais ou menos assim, quando o sol não tá muito forte. Pra eles poderem brincar um pouquinho, ver os bichinhos, mexer com terra, pedrinha, folhas, enfim. Os brinquedinhos deles. Pra eles não ficarem só em televisão, em jogos. E eles gostam, eles adoram. Quando que isso a gente fazia no Brasil? Não fazia. Porque eu não tinha como. Ia pra rua, era atropelado. Ou, tipo assim, algum perigo, né? Nossa, não dava, gente. Gente, então aqui, galerinha, permite que a gente fique explorando, né? Com ele. Fiquem na paz. Que eles brincam saudavelmente, tranquilos, sabe? As pessoas respeitam bastante. Eu acho que aqui no condomínio, por aqui, só tem as crianças mesmo que brincam aqui na rua. Eu nunca vi nem umas crianças brincando aqui, gente. Até mesmo os condomínios que a gente vai, é só dentro de casa, assim, no quintal de casa, que tem algum balanço, algum brinquedo. Mas, assim, na calçada, na frente, é muito raro, muito raro ter alguém brincando. A não ser que seja de basquete, essas coisas, sabe? Mas, tipo assim, eles amam. Eles amam. E no Brasil, eles viviam presos, né? Porque não permitia. Ali, onde a gente morava, não permitia com que a gente fizesse isso. Então, aqui, tá sendo uma experiência incrível, tanto pra eles, quanto pra gente, né? Ele foi chamar o irmão dele e puxou o cabelo do irmão dele. Meu Deus, Apolo! Ele puxou o cabelo do Ei, amor, com tudo. E saiu arrastando. Ô, Apolo! Tadinho do Ei! Ficou tudo doido, ó. Então, é isso, galerinha. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Já coloquei as crianças pra dentro, porque agora esse horário é hora de pernelongo. O chefão chegou do mercado todo preocupado, já com a notícia ruim pra gente. Lembra que eu falei pra vocês que a nossa conta de água veio um absurdo, porque a água tava sendo regada todos os dias? Sendo que não era. Não é. Porque a gente entra na casa e já tava ligando automático a água, né? Então, a gente não sabia e tava sendo cobrado, obviamente, da gente. Porém, a gente achou que ia ser um valor simbólico, óbvio. Mas não. Não era obrigatório. E a gente não sabia nem como mudar isso. Não é à toa que veio um americano aqui pra mudar, né? O Splinter. Aí veio um absurdo, gente. Tipo assim, quase 500 dólares. Converte isso aí pra você ver o valor. 2.500 reais de água por mês. Sendo que no Brasil a gente pagava 200, 300, estourando, gastando muito. Não, é. Gastava muito pouco no Brasil. Então, tipo assim, é praticamente 2.500 reais. Praticamente um ano inteiro, né? Então, tipo, dois meses assim, uma cacetada só. É um ano inteiro agora, logo no começo, quando a gente chegou. Então, pra gente, foi já uma gota d'água, né? Aí agora o chefão chega com a conta de internet, que a gente usa, assim, fora de casa. Veio 300 dólares. Gente, isso é um absurdo. Se converter dá 1.500 reais. A gente nem... A internet não gastava isso, né, amor? O telefone gastava 80 reais. Então, tipo assim, é uma cacetada atrás da outra. Tipo assim, há algo errado? Com certeza, porque não existe cada mês vir um valor. Entendeu? Ele fez lá um plano de 100 dólares. Aí vem 300, vem 200 e pouco. Cada mês vem um valor diferente. E, tipo assim, nunca tem uma data certa pra gente pagar. É bem complicado essas coisas aqui nos Estados Unidos. Então, tipo assim, a gente que chega e não conhece nada. Cara, olha, até colocar as coisas no lugar, a cabeça da gente fica assim, ó. Fervendo. E a gente fica muito preocupado. Porque se a gente não paga, isso aí vai acumulando, vai virando uma bola de neve. Só que a gente recebe do Brasil, né? A gente também recebe do Brasil. Recebe tanto em dólar, quanto recebe do Brasil. E essas continhas que a gente recebe do Brasil, esses valores que a gente recebe do Brasil, essas continhas estão sendo pagas com o valor do Brasil. Que não tá suprindo, gente. Tá, tipo assim, muito caro. Porque, onde você viu? Dois meses, mais de 800 dólares de água. Se converter dá mais de 5 mil reais. Dá pra pagar um ano inteiro de água e ainda sobra. Então, cara, é pra deixar qualquer um de cabelo em pé, de cabeça quente e tentar resolver da melhor forma possível. Como a gente vai resolver isso? Não sei. Vocês vão ver nos próximos capítulos o que ocorreu, o que de fato a gente fez. Não sei. Alguma coisa vai ter que ser feita, né? Porque do jeito que tá, não dá pra continuar, imagina. Deus me livre, a gente entra a falência, amor. Não vamos? Entra a falência? O chefão tá puto da cara. Olha lá. Porra, quem me fala? Não tá dando pra sustentar a máquina, não, filho. Tá complicado, não tá mais. O negócio é voltar pro Brasil, filho. Não dá, não dá pra sustentar. Todo mundo aqui dá pulo na gente, velho. Gente, se a gente parar pra contar um fato pra vocês. Desde quando nós mudou, a gente já deu uma entrada muito grande nesse carro que a gente tá. 70 mil reais de entrada no carro. Não precisava tudo isso, gente. Porém, quando a gente foi dar esse valor, a gente falou que a gente não tinha 14 mil dólares. Até tínhamos. Mas a gente não podia dar, porque a gente queria se manter os primeiros meses aqui. A gente tinha no máximo 8 mil dólares pra dar. E eles falaram que não liberariam o carro se não fosse com 14 mil. Teve que dar os 14 mil. Mesmo não querendo, teve que dar. Ah, chefão, mas por que não buscou outro carro? Gente, depois que a gente chegou na casa, que a gente alugou a casa, que a gente foi colocados em grupos. Aí nesses grupos que a gente viu que realmente tem carros que você não precisa da entrada. Que você pode comprar sem entrada. Que você consegue pagar uma parcela menor. Lógico que quando a gente chegou, a gente sabia que existe carro bem mais em conta do que esse. Mas que a gente, brasileiro, recém-chegado, ia conseguir comprar, falaram que a gente não ia conseguir comprar. Enfim, a gente já se enforcou aí, certo? Beleza, tudo bem, ok. Aí depois aqui na casa, tem casa hoje que, tipo, eu entrei nessa casa e eu dei 3 calção, né? Dei mais de 6 mil dólares aqui pra entrar na casa. Então, tipo assim, a gente sabe hoje de casa que a gente não precisa dar todo esse valor pra entrar. A gente não precisa. Hoje eu sei, gente, de casa que a gente não precisa e a gente deu. Então, tipo assim, a gente foi se enforcando, foi fazendo coisas que a gente não tinha conhecimento e que a gente buscou, né, ajuda de brasileiros que já estavam aqui, que a gente pagou também por isso. Só que a gente não foi muito bem instruído. Então a gente, tipo, tomou no nariz aí, logo na casa, com o carro, né amor? Hoje, com a gente sabendo que tem, né, casa sem entrada, casas mais em conta, casas em lugares melhores, carro melhor, né, com a parcela mais baixa, com a entrada mais baixa ou até sem entrada. Claro, gente, que a gente ia chegar aqui e ia fazer isso. Só que a gente foi mal, a gente foi, a gente pagou e fomos mal instruídos. Sabe o que que eu acho? Bem complicado. Eu acho que talvez o que fizeram contra a gente é algo espiritual e é muito forte. Porque não importa o que a gente faz, o que a gente faz, a gente faz o nosso máximo e a gente não consegue sair do lugar. E a gente faz o bem, cara. A gente vê os outros youtubers comprando casa, mansão, carro, tudo, a gente não consegue comprar nem uma bicicleta, sabe? Quando compra é usado ou é promoção, sabe? É tanto problema acontecendo simultaneamente. Deu problema na água, deu problema na casa, deu problema no carro, deu problema na linha telefônica. E o que que o chefão quer dizer nisso, gente? É que assim, por que que a gente teve que pagar mais caro, sabe? Sendo que qualquer americano aqui, qualquer brasileiro que mora aqui, paga no máximo 100 dólares. Por que a gente teve que pagar mais de 400 dólares na água? A gente é muito azarado, cara. Quando a gente foi dar conta que o valor não era esse, porque a gente comentou com alguns brasileiros daqui e falou Não, gente, vocês estão pagando muito caro, o valor é no máximo 100. Eu falei, o quê? Como assim? A gente foi atrás, porque senão a gente estaria pagando até hoje. E o cara do negócio de água não tinha vindo mudar. A internet mesmo que o chefão foi fazer com o conhecido daqui que ele fez aqui. Ele falou, amor, a internet vai ficar 100 dólares pra mim e pra você, duas linhas, minha e tua. Eu falei, é, beleza, né? Por mês, 50 cada. Tá vindo 300, gente. Ah, mas vocês estão pagando atrasado. Não! O problema é que cada mês vem um valor diferente. Por quê? O que que tá constando nessa conta? O que que colocaram lá mais que a gente não sabe? Então essas coisas assim, a gente é azarado, pô. Porque a gente não sabe realmente de fato o que ocorreu ali. Eles vão colocando mil e uma coisa. É a mesma coisa do carro. O carro, a entrada que a gente deu, os 14 mil dólares, a gente achou que ia ser abatido. Não foi. A gente perdeu essa entrada. Por quê? Foi seguro de não sei do quê. Foi pra o vendedor. Foi pra isso, foi pra aquilo. E a gente perdeu. Gente, dá vontade de voltar e começar tudo de novo do zero. Porque hoje a gente, se a gente chegasse aqui hoje, com a experiência que a gente tem aqui, três meses já, sabendo de várias coisas, onde fica várias coisas, a gente conseguiria vir diferente. Porém, cara, quando a gente chega aqui de um outro país pra esse, sem conhecer ninguém. É isso mesmo. Só que tem muita gente que leva sorte, que vem instruído, né amor? Com pessoas bacanas, né? A gente contratou um fila da p***, chamado p***, que era pra, que era pra, ah, isso foi mesmo. Fica comigo, aqui não tem, não dá de louco comigo não, que você vai ver o que é louco mesmo. O cara vem instruir, nós instruiu tudo errado, fez a gente dar 14 mil no carro, 6 mil na casa, 100 dólares. Não precisava. É 100 mil reais, que era todo o dinheiro que nós tínhamos, sendo que não precisava. Agora ele anuncia que tem casa aí, que não precisa dar entrada. Fez de tudo pra gente dar entrada, pra gente ficar sem nada. Hoje a gente tá comendo o pão com o diabo. Depois de uma semana que a gente entrou... Pra ele levar coisa pra ajeitar a escola do chefinho, nem sequer, ele foi lá, nem sequer ajeitou. Ele chega lá, tá ali, ó. Vai lá. A gente, depois que entrou aqui nessa casa, uma semana depois ele anunciou, falando que tinha casa que não precisava dar entrada, que tinha casa com um mês grátis, sabe? As pessoas que estão chegando, né, do Brasil. Então tipo assim, pô, por que que não ofereceu pra gente isso, né? Nossa, a gente super ia querer. Eu não entrei cinco crianças. É, nossa, mas não. Talvez ele, não quero julgar, mas já falando, talvez ele viu que a gente tinha um pouco mais de dinheiro, falou, vou, né? Fazer dessa forma aqui. Aí a gente pagou por dia, né? São 500 dólares por dia pra ele instruir a gente levar num banco, pra gente fazer conta em banco, deu certo. Pra gente fazer a matrícula do chefinho, pra gente levar ele pra poder vacinar. Deu errado a matrícula. É, a matrícula deu errado e como já ia entrar férias, a gente nem colocou o chefinho e ele vai começar agora em agosto, quando as aulas aqui começar, porque aqui estamos em férias, né? Escolar. Aqui é diferente do Brasil, não sei se vocês sabem. E tipo assim, vacina. A gente pagou o dia e a gente não deu certo. Ele nem sabia onde aplicava. Aí quando acaba o dia, é... Ah, não deu certo? Ele não vai refazer outro dia pra gente, de graça. A gente tem que pagar outro dia. Mais 500 dólares. Enfim. Daí a gente resolveu sozinho com os grupos. Vou fazer... A aplicação dele. Vou fazer um vídeo falando exclusivamente dele, tá? Vou fazer um vídeo falando exclusivamente dele. Se tá ganhando dinheiro, espere eu fazer o vídeo. Além de você não ganhar, você perde 95% dos teus clientes. Você ainda vai pagar pelo que você fez com nós, tá? Porque hoje a gente tá comendo o pão com o diabo, mas só por sua culpa que você falou que esse era o melhor caminho. Não. E não é o melhor caminho. A gente não foi instruído legalmente. Ah, não foi o melhor caminho. A gente pagou pra você, a gente veio do Brasil, pagamos mentoria, pagamos mentoria presencial, pagamos online e tudo. Não foi nada de graça. Você não respondia nem as perguntas direito. Não. Sabe, não instruir a gente a nada, só quer saber de dinheiro. Então, tipo... E eu vou explanar o C, que eu vou mostrar o extrato, vou mostrar as paradas, tudo. Você vai ver se você vai conseguir enganar mais brasileiros. Você não vai enganar, não. Porque a gente pagou pra você pra ver o negócio da vacina do chefinho, você não resolveu. Pagou pra ver o negócio da escola, aí em vez de ir no outro dia pra... Ah, tem que aplicar vacina, tem que ir no médico e tal. Em vez de ir e depois voltar na escola, você não voltou, ficou pela metade também. Então, um monte de coisa. Aí depois a gente... Toda vez que você levaram a gente num lugar, você só fazia a gente só entrar lá dentro, sabe? Tipo, você basicamente nem entrava com nós. O único lugar que você entrou foi lá no médico. O único lugar que você entrou. Então, tipo assim, gente. Então, fico com nós. Foi bem complicado, não foi fácil. Nossos primeiros momentos aqui, não foi fácil. E, tipo assim, a gente não consegue fazer nada. A vacina mesmo, né? Que a gente pagou tudo. A gente não deu certo no dia. Ele levou a gente num lugar e não aplicava vacina. Ele levou no outro e não aplicava vacina. E a hora foi correndo. Foi correndo, foi correndo. Acabou o dia. Não tem chuchu minha negra. Outro dia eu vou lá com vocês e a gente vai no lugar certo pra cobrir esse valor que você pagou. Não, se a gente quiser, a gente tem que pagar de novo. Entendeu? Por mais que não resolveu. E a gente teve que o quê? Ajuda com o quê? Nos grupos. Nos grupos. Porque daí eu já tava nos grupos pra poder pegar o endereço pra gente poder ir levar o chefinho e traduzir lá. Nossa, gente. É muita burocracia. Hoje a gente já sabe. Mas no começo foi difícil. Até mesmo uma menina que a gente conheceu aqui. Ela passou o endereço pra gente. A gente foi. Não deu certo. Depois a gente foi de novo. Então, tipo assim, gente, não é fácil. Hoje a gente conseguiria fazer uma mentoria pros brasileiros que chegaram? Hoje se eu fazer uma pessoa vir pros Estados Unidos, a pessoa vai vir pra cá achando que aqui é a Disney. Porque o que eu vou prestar de condolência pra essa pessoa ajudar ela aí, a melhor linha telefônica pra celular. Ó, o lugar melhor pra cobrir. Tudo, tudo, tudo. Cobraria metade do que ele cobra hoje. E eu vou falar com o IPC. Eu fazeria uma mentoria que funciona. Porque hoje a gente sabe como que a máquina dos Estados Unidos funciona. Hoje a gente sabe como funciona. E todos os erros que foi feito com a gente, a gente ia fazer tudo diferente pra essa pessoa que chegasse do Brasil, entendeu? Agora. E ficasse ali no telefone o tempo todo. Ali, ó. Ah, chefe, eu tô precisando de tal coisa. Pera lá, vem cá. Meu telefone, ele atende. Porque, gente, se a gente precisar de alguma coisa, quando a gente entrou, a gente não conseguia falar com a pessoa. Nem no mercado a gente conseguia. Nada. A gente é um país novo. Ó, esse é o Insta da Chefa. Se caso você queira vir pros Estados Unidos, a gente vai indicar quem que faz os trâmites da papelada. Que não é coisa difícil, é bem fácil, razoavelmente fácil. A gente conseguiu vir com 30 dias. Tudo, desde o Brasil a gente já consegue instruir vocês. A gente vai ensinar sobre a papelada. Quando chegar aqui, a gente vai buscar vocês no aeroporto, vai deixar vocês no hotel. Tudo, tudo isso aí vai incluir na mentoria. Eu vou fazer isso por vocês. Esse é o Insta da Chefa. E tudo que a gente não é, mano. Se você quiser uma mentoria online, já te explicando os detalhes, senta a presencial online. Como que faz, chefana? Com quem que eu falo pra mim ir pros Estados Unidos? O que que eu faço? Esse é o Insta da Chefa. Chama ela lá e só escreve assim. Olá, Chefa. Quero a mentoria online. Quanto vai ser cobrado por essa mentoria online? As pessoas daqui cobram 500 dólares. A gente vai cobrar 100 dólares. 500 reais. O povo cobra 2.500 reais. A gente vai dar a mentoria online e responder todas as perguntas pra vocês. É esse Insta aí da Chefa. Não esquece. Esse Insta. Você vai lá e vai mandar. Chefana, quero a mentoria online. Só vai mandar se você realmente querer. Não vai tomar o nosso tempo à dor. Porque tem muita gente querendo vir. Tem muita gente já se preparando pra vir. Só que, gente, pelo amor de Deus. Busque as pessoas certas. Não vem com qualquer um, velho. Não vem. Eu dou minha cara pra vocês dizendo que eu vou resolver o caso de vocês. Porque hoje a gente já sabe viver aqui. A gente já sabe onde é a escola boa. A gente já sabe o lugar bom. A casa legal. Entendeu? O carro pra vocês comprarem. Tudo. Tudo de errado que a gente cometeu com a gente. Que a gente passou. A gente jamais passaria pra ninguém. Então, tipo assim. Pô, experiência própria. A gente já sabe. Já sabe resolver a vida de qualquer brasileira aqui, né? Olha lá, gente. Eu vou filmar pra vocês mudando de assunto. Já vou filmar as crianças. Já vou finalizar também logo em seguida. Um, dois, três. Já! Eeeeh! Olha a corrida dele. Eita, você ficou pra trás. Corre, gente. Então, galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô só mostrando um pouquinho do nosso dia a dia pra vocês. Pra vocês ficarem sempre aqui com a gente. Lembra, precisando da gente, pode chamar aí que a gente vai estar 100% pra vocês. Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta bastante aqui. Eu adoro ver os comentários, viu? E responder vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!